E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu tô trazendo pra vocês de novo O incrível e incomparável Mario do Wii Superstar Saga Bom, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, beleza? E bom, agora eu estou com a hashtag Que você pode escolher o jogo que você quiser Mas tem que ser de emulador, infelizmente É, hashtag gameplay e seu jogo desejado, beleza? Bom, vou começar agora, né? Pra poder... Pra não ficar atrasando o vídeo, né? Vamos por aqui Dá uma zandada por aqui, né? Eu e o Luigi O que é aquilo que tá flutuando? Vamos ver o que é Vamos aqui, Luigi Nada Perdi meu tempo aqui Vou sair daqui Ah, eu vou por aqui ou por aqui? Ah, por aqui mesmo Vamos lá Uh, foto Gosto muito de tirar foto, hein? Vamos Quero tirar foto Vamos ver Quero tirar foto Quero tirar foto Quero tirar foto Hum Eu tô me ajeitando Mas vocês não querem? Vocês não querem tirar minha foto, né? Hum Vou pra cá, então Epa Só agora que você chama nós? Ah, daí não vale, né? Bom, tô conversando, né? Que tem que ter passaporte Pessoal Mario e Luigi não tem passaporte pra viajar Então quer dizer que eles não podem ir pros Estados Unidos? Ah, daí não, né? Bom Apertar selecting Bom, esse daqui é os passaportes sem foto Queria ter dado pra nós Pra nós poder viajar pra qualquer lugar O que que ele tá fazendo dentro da nossa mala? Não sei Oh, gente Ele é pequenininho E agora ficou grandão Que isso? Oh, isso aí, Luigi Não tem que ter medo pra tirar foto Não sei por que vocês ficaram assustados Bom, né? Vamos tirar uma fotinha bem bonita Primeiro malho Senhor verde Meu pai amado Eles tão chamando Luigi de senhor verde Ai, ai, ai Bom É, faz jus A fama, né? Bom Tirou uma foto mais fake Sei lá o que Agora o O senhor verde vai tirar uma foto Ou o Mario verde Como a maior parte das pessoas falam Ai Ai, fica ele, Mario Pro Luís ia tirar uma fotinha bem legal Ó, tirou uma foto Mas ficou normalzão O Mario ficou assustadão E o Luigi ficou sossegado Hum Ai não vale Olha só Fui as fotos mais fake Eu já vi na minha vida Mas tá bom Que que é isso? Oh, velho Aqueles blocos lá Que você Você achava lá nos primeiros Mario Bom Vamos subir aqui, né? Pra poder chegar no deck Oh, tem um Oh, gente Tinha um Quê? Tinha um barril Dentro de um barril Ai, ai, ai Vai entender? Bom Bowser tá chamando nós Pra poder Tá nos chamando Pra poder Ir lá no deck Ah, vou quebrar esse É, não tinha uma boa ideia Ter quebrado o barril Bom Aqui é uma missão, né? Ah, pro Mario B, pro Luigi Entendi Vamos Batalhar, então Botão A Pra poder pular V Ó Botão B Ah Claro que eu já sei O que eu ia fazer Não sei por que eu tô Tô indo no modo tutorial Se eu já sei Opa Aí sim, Luigi Acertou Mario não acertou Bora Meu pai amado Você não vai parar de falar não Deixa nós batalhar aqui Nós somos heróis Ó Aí Luigi Aí sim Opa Aí Mario, o que que é isso? Você nos enviou? Aí Aí sim E morreu Vamos lá, Luigi Aí Ah, tá bom Aí, Luigi Isso aí, Luigi Vai lá, Mario Aê Pareceu Os bailarinos Conseguiram Bom, conseguimos eliminar mais um Mais um não, né? O primeiro, né? Vamos descer por aqui Opa, mais um barril Melhor tirar aí da frente Melhor tirar aí da frente Quebrar, né? Pra poder sair da nossa frente Opa, mais uma Batalhar Vamos lá então Aí Os Goomba Desde o primeiro jogo do Mario Eles já existiam Ó Que curiosidade legal E eles estão aqui Ah, meio óbvio, né? De eles estarem aqui, né? Se é um Super Mario Ah, você não conseguiu desviar Infelizmente Aê, Mario Conseguiu Temos que lutar contra os Goomba Eles estão mais fortes, hein, pessoal Foda a verdade Opa Mario evoluiu Foi pro nível 2 Agora virou Pokémon, por acaso Que dancinha mais ridícula, Mario Que isso? Não tem outra dança, não? Só um, hein? 13 de vida Vou louco, hein? HP parece o Horse Power Que É cavalos Mas de cavalos, hein? Não tem nada Vamos lá Ô louco, mas tá difícil, hein? Né? Daí vocês nem ajudam, né? Também, ô seus miseráveis Vamos lá Foi Aham Bem legal Vamos ter que lutar mais uma vez Bora Já tomou iniciativa o Luigi Vamos lá, então Vamos lutar O Mario primeiro, né? Sempre, né? O Mario primeiro Tipo o Luigi Ó, Luigi, tá bom, hein? E morreu Tá crack Aí sim, hein? E morreu Vamos ver Vamos ver quanto de vida Que ele consegue agora Num bônus Oxi Opa, o número da sorte, hein? Aí sim Eu entendi a referência Vamos dar ali pra esse carinha Pra poder Jogar um barril em cima dele Vamos subir aqui, né? Bom, pessoal Por hoje é só Espero que tenham gostado Mas eu vou continuar Daí eu já vou fazer mais uns vídeos, né? Sobre esse Mario e Luigi Superstar Saga E eu vou tá postando aí, beleza? Então, deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações, beleza? E não se esqueça De colocar Hashtag Gameplay Seu jogo desejado, né? Para poder Escolher Seu jogo Pra poder Fazer uma gameplay Bem legal, né? É Com certeza Então, falou Tchau Vocês não vão parar de andar, não? Ah Que isso, meu pai amado Tchau 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 Tchau